Olá, hoje, quinta-feira, é o dia do Sem Edição com Marco Antônio Vila. E Vila, como sempre, temos pouco tempo para tanto assunto. Eu queria começar com a entrevista, entre aspas, concedida pelo Lula aos blogueiros amigos, que eu chamo logo de blogueiros estatizados, que é disso que se trata. Vamos ver dois trechos antes de que você entre na... Comece a sua análise. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Que maravilha, hein? Não é pouca coisa, não. O homem é candidato a santo. Vamos ao segundo já. Se eu tiver com saúde na época, e eu perceber que eu sou a única pessoa que possa evitar que as conquistas do povo brasileiro sejam tiradas, que o processo de inclusão na educação seja desmontado, que os pobres voltem a ser miseráveis como era antigamente, que não tinha direito a nada, se eles quiserem destruir esse direito do pobre andar de avião, esse direito do pobre, sabe, ter acesso a coisas que antigamente era só uma parte da sociedade que tinha, ter acesso a uma universidade, a uma escola técnica, se eu perceber que eles querem desmontar isso, e eu for a única possibilidade, pode ficar certo que eu entrarei no jogo. É a única, mas se tiver, sabe, outro companheiro, eu estaria no jogo fazendo campanha para ele. Porque no jogo eu vou estar de qualquer jeito. Ou como titular, ou como banco de reverbo, ou como torcida. Acho que ele vai estar na torcida. É, ele está mais no campo da psiquiatria do que no campo da política. Está completamente fora da realidade. É, ele já vive. A questão da honestidade. A honestidade. É, há uma mais honesta do Brasil, é difícil. Por isso que eu falo que está mais no campo da psiquiatria do que da política. Os dois começam com P, mas de um lado, porque eu nunca vi. Realmente, se você for ver, as acusações que pesam sobre o ex-presidente são gravíssimas. As evidências. As provas. As provas. Eu não entendi por que até agora o Rodrigo Janot não iniciou uma investigação sobre o presidente. Aí o Janot virou enganou. Não é o Janot? É impossível. Eu não entendi. Há algo de estranho na atuação do senhor, o senhor Rodrigo Janot. Eu não compreendi por que em relação ao ex-presidente, as evidências, as provas, que envolve 2006, a eleição presidencial, 2010, o mensalão que nós sabemos, antes, o petrolão, o que envolve a família do presidente. O escândalo no escritório da presidência da república em São Paulo envolvendo Rosemary Noronha. É uma quadrilheira. Uma quadrilheira até hoje, não, Esclarecido, que viajou para mais de 30 viagens, algumas vezes de forma clandestina, sem estar registrado na lista de passageiros. Portanto, é um número fabuloso. A questão do sítio de Atibaia, a questão do triplex do Guarujá, tudo isso, as questões do filho que fez um deles, Luiz Cláudio, o rapaz que fez o Ctrl-C, Ctrl-V, mais cara da história do mundo. O outro gênio da informática. O outro gênio, o Ronaldinho, né? Ronaldinho. Falava, só dá prejuízo. Diretamente do zoológico de São Paulo para... Isso, pronto para o empresário. Então, o que chama a atenção é que, com tudo isso, e quando... E não viu nada. Não viu nada, com tudo. É o paraíso dos corruptos, ele não viu nada. Não viu nada. E quando a gente vê essas notícias, fica assustado, porque eles falam em bilhões, em bilhões. Tal partido, o PP, o Partido Progressista, 300 e tantos milhões, o outro não sei quanto. Dá para o não sei das quantas. Então, ele dizer que ele é uma mais honesta, realmente aí é um problema. Não, ele disse que nem nomeou os ladrões da Petrobras, da diretoria. Os partidos indicaram o Zé Dirceu, que colocou. Sim, não, é incrível. E essa mania que ele sempre tem, que nunca é ele, é os outros, né? Ele é sistemático na sua personalidade e tal. Agora, com tantas evidências, o que chama a atenção, Augusto, é o primeiro, várias coisas. Uma, vamos abrir um parênteses, o comportamento dos jornalistas. Vamos chamar de jornalistas. Isso é uma maravilha. É uma coisa que são militantes do PT, na verdade, travestidos de jornalistas. Nem durante a ditadura do Getúlio Vargas, quando existiu aqui um famigerado, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, teve coisa igual a essa. Sub-servir. É uma coisa de ficar se ajoelhando, para no fim receber recursos, direto ou indiretamente, que vem das mãos do Estado e tal. Ninguém o colocou contra a parede. Veja se ele efetivamente faz isso com... Ele se propõe a fazer uma entrevista coletiva com jornalistas independentes. Não faz desde 2005. Portanto, uma década. Nós estamos há uma década, mais de uma década, 11 anos, sem que ele faça isso. Então, aquilo lá foi tudo uma coisa patética. Então, quando ele fala sobre honestidade e com tudo que nós sabemos da Operação Lava Pajato, tudo que nós conhecemos no Mensalão, as denúncias que vão se sucedendo, empresas e bilhões para lá, bilhões para cá, envolve Angola, financiamento de campanha, dinheiro da Petrobras, eles conseguiram destruir. E ele dizia sobre o Brasil espetacular que ele tinha criado, que existiu. Que é esse que ele descreve depois. Sim, claro. 50 milhões de miseráveis. Se foram para a classe média, já voltaram para a miséria. Claro, claro, claro. Não, ele dizendo que o Brasil ia entrar na OPEP, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O Brasil importa petróleo. Mas ia exportar, segundo ele, já tinha até cartum dele como se fosse um shake, desenhando todo aquele cenário. E o que existiram do pré-sal? Então, agora, você imagina com esse preço internacional do petróleo de abaixo de 30 dólares o barril, como é que vai ficar tal? Então, ele desenhou um país, construiu, e aí a culpa desse vazio, porque era um discurso único, e ele conseguiu esse discurso eficaz com esses jornalistas e com oposição política que em momento algum se contrapôs a ele nos dois mandatos e durante o primeiro mandato da Dilma e até esse momento tal. E não comenta a entrevista. E não comenta um silêncio absoluto. Então, o que você faz? Janeiro é o mês de poucas notícias. Ela fez dois cafés, a Dilma, nas sextas-feiras com jornalistas. Jornalistas também, que eu passei vergonha, tirada até selfie com ela. Que vergonha. Foi uma coisa vergonhosa, né, Augusto? Porque ela é um negócio que pega mal e tal, né? Aí, ocupou um espaço. Falou um monte de bobagem, aquelas coisas incompreensíveis que só... O Celso Arnaldo consegue decifrar a sua obra de um mês, o idioma da mulher sapiens. Agora, quando você vê tudo aquilo, e aí ele aproveita, ocupa esse espaço agora o Lula. E não teve nenhuma resposta, por exemplo, dos últimos candidatos presidenciais. José Serra, Geraldo Alckmin, o Aécio Neves tem mais de 51 milhões de votos. Nada, é o silêncio absoluto. Os líderes do partido, os outros, alguém falar, ocupar o espaço e tal. E quando ele fala de 2018, com a morte de tranquilidade... Isso, eu queria te perguntar sobre as chances que ele tem. Olha, tudo indica que ele está vivendo em outro mundo. Por isso que eu falo que está mais no campo da psiquiatria do que no campo da política. Porque todas as pesquisas mostram que sequer, na atual conjuntura, ele chega ao segundo turno. A rejeição cresceu é monstruosa. Absoluto, que os crimes são apresentados, acusações, denúncias gravíssimas, indícios, situações terríveis e tal. E nós vivemos uma situação econômica muito grave. Eu duvido, eu duvido que ele saia candidato em 2018. Ele vai arrumar um pretexto. Vai arrumar um pretexto. Vai dizer que está com problema de saúde. Vai dizer que tem um candidato que agora ele já está sem... Não está com a idade adequada. Não sei. Vai inventar alguma coisa porque ele sabe. Se sair, ele vai ser fragorosamente derrotado e tal. Independente dos candidatos que a oposição dos vários matizes vai apresentar em 2018. Entre outras coisas, porque nós não sabemos nem como será esse cenário. Porque nós não sabemos como vai ser o primeiro trimestre desse ano de 2016. A conversa fiada já não cola mais. Não cola, não cola. E agora a posição de todos ali, e ele falando aqueles absurdos, daquele jeito dele, se contrapondo aos fatos, falando no fundo, ele ameaçou. No fundo, tinha uma ameaça ao Ministério Público, uma ameaça ao Poder Judiciário, a Polícia Federal desqualificou a Operação Lava Jato, desqualificou a delação premiada, dizendo em certo momento da entrevista, vamos chamar de entrevista aquilo, o Lula dizendo o seguinte, não, para ter delação premiada precisa colocar o nome do Lula. Então ele está dizendo que são falsificadas, são construídas as várias delações, e foram tantas, tal. Ele sabe que virão mais revelações. E o temor é. E ele está justamente temeroso. Então ele começa, quando ele faz isso, ele está desqualificando, ele está dizendo que aquilo é tudo uma montagem, aquilo é uma farsa. Já está preliminarmente desqualificando esse negócio, porque aí quando surgir, o que vai surgir, ele diz, ah, não, como eu preveni isso, eu estava querendo me pegar. Claro, porque aí tem Cerveron, não sabemos o que vai acontecer com o Renato Duque, tem o Delcídio do Amaral, e tem o Bunlai, que atinge o coração, atinge a família. Exatamente. O José Carlos Bunlai, que não é um quadro de partido, não é não sei o que e tal, vai passando o tempo, vai passando o tempo, e o Bunlai já foi mudando as várias versões. E algumas, e quando ele já diz a versão daqueles 12 milhões, daquele empréstimo só do Banco Chaim, que não era empréstimo, tal qual no Mensalão, quando se falsificava empréstimo, se construía empréstimos para tentar esconder a movimentação do dinheiro, o Bunlai foi nítido e falou claramente que foi 6 milhões para o PT de Campinas, onde foi assassinado o prefeito Toninho, e foi 6 milhões para o PT de Santo André, onde foi assassinado, veja a coincidência, será? Celso Daniel? E os 6 milhões era para entregar para um cidadão que estava comprando um jornal em Santo André, que estaria chantageando. E comprou com esse dinheiro. E comprou. E o curioso é o seguinte, você não vai dar 6 milhões para ninguém, né? De alegre, né? Ele deu 6 milhões. E a pergunta que eu faço, aí volta o Rodrigo Janot. Mas não foram falar que esse senhor, que é ou não é o suposto chantageista, não se sabe, esse senhor de Santa André, mas que recebeu o grande prêmio, 6 milhões, eu também quero você, todo mundo, a torcida do Flamengo, tal. Ninguém foi falar. Então a coisa vai passando, tal. E ele joga muito com isso, Lula. Ele joga com o tempo. Mas as acusações que pesam, e os indícios, e as provas apresentadas hoje, são tão fortes, e o desgaste da figura dele é tão grande, que nem o tempo vai servir para salvá-lo. Porque em certos momentos da história do Brasil, o tempo acabou melhorando, ou fazendo com que as pessoas ficassem um pouco esquecidas das acusações que pesavam sobre ele. Mas o caso do Lula... Eu acho que o Brasil mudou com o que já se sabe. Sim, sim. Se compra o prosseguimento da Operação Lava Jato, vai ficar o país melhor ainda nesse aspecto. Claro, claro. O que o Lula está dizendo, se liga, e por isso o Janot é mais um motivo para o procurador-geral, fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, tudo isso se liga a essa ofensiva contra a Operação Lava Jato, que teve um dos seus pontos baixos na carta dos advogados que eu queria que você comentasse. Olha, a carta é terrível. Quando eu li, primeiro ninguém sabia quem pagou aquele espaço, quem escreveu toda a carta. Ah, não, não sei quem concluiu. Quem pagou aquilo? É, ficou... É, então ficou... Não, eu não sei quem pagou, mas como não sabe? Saiu uma carta daquele tamanho? É, mas qual é a redação final quem deu? Não, vários participaram, mas vários quem? Quem fez a redação final daquele texto? Então ficou tudo muito nebuloso. Eu comecei a ler quem assinou. Muitos foram advogados no passado de vários escândalos de corrupção, se especializaram nessa área do direito brasileiro, que é a corruptologia, né? Que é uma área bem brasileira e tal, e que muitos advogados, e de forma muito rentosa, vale lembrar, né? Eles especializaram que ganham muito dinheiro com isso. E quando você... Agem como comparsas dos clientes. Acabam, porque teríamos de perguntar, e é uma condição indispensável nesse caso, a origem dos honorários, né? Que é que todo mundo tem de perguntar. Afinal, você é pago, sabe que aquele político é corrupto, você tem consciência, você está defendendo. Evidente, ninguém é contra o direito de defesa, mas você sabe que aquele dinheiro foi desviado do erário. Muita gente morreu. Muita gente chegou no hospital, não tinha médico, não tinha remédio, a operação foi marcada para que seis meses ele morreu, o exame não pode ser feito, aquela estrada esburacada que morreu não sei quantas pessoas, é tudo dinheiro de corrupção. A gente tem que saber que existem os assassinos indiretos, né? Desse dinheiro que foi roubado e tal. Então, quando eu li a carta, eu fiquei realmente estarrecido. Eu já li cada coisa no Brasil, mas comparar... Documento sórdido. Comparar a inquisição. A inquisição, a ditadura. A ditadura. Aí você fala assim, os advogados não conhecem a história, estão tendo que voltar para os bancos escolares, né? Na verdade, deviam até retirar o diploma de bacharel, porque eles sempre, não, no curso de direito, evidente, são muitas disciplinas, e a história vai permeando o curso. Ao falar que parece que a inquisição, e nós tivemos a inquisição do papado, passou para vários, tem em vários países, como na Espanha, Portugal, aqui no Brasil, Colônia, lembrar que a Eda Espanhola e o Torquemada é o inquisidor mais conhecido, etc. Você torturava os acusados, não tinha o mínimo direito de defesa, ia para a fogueira. Aconteceu isso aqui, Augusto? Alguém foi torturado. Alguém foi torturado. Aqui, não teve direito de defesa? O que é isso? Quer dizer, comparar a inquisição, comparar o regime militar ao DOI-CODE, será que aqui aconteceu aquelas barbáries que teve aqui no Brasil, em vários estados, ou por DOI-CODE, ou por DOP, ou pela polícia civil, ou pela ação da repressão militar, especialmente do exército, isso não ocorreu. A OAB não se manifesta para enquadrar essa coisa. Silenciou, e o silêncio é concordância. E o silêncio, nessas circunstâncias, é concordância. E, de novo, o Janot não sai em defesa dos procuradores federais, da justiça federal, que foram insultados. Que foram insultados. Estranho, quer dizer, porque em certos momentos o silêncio é produto da repressão da censura. Agora não, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Então, quando a OAB silencia, ela é conivente. Quando o Rodrigo Janot, é do Rodrigo Janot, não tem perdão. Porque a briga lá dos advogados tem a ver com o vil metal, é muita grana. Porque a delação premiada interrompe o processo. Você tem uma pena menor, etc, tal, e a vida segue. Tanto que eles... Você falou... Você disse um negócio importantíssimo no começo da conversa. Quem pagou? Porque ali você tem o Cacai, famoso Cacai, tem 11 clientes envolvidos em um mensal. Um verdadeiro time de futebol. Um time de futebol. Agora, alguns advogados não têm esses clientes. Então, eles estão investindo. É um investimento, claro. É um investimento. Porque precisa acabar com essa brincadeira de relação premiada. Porque o que acontece? A ação... Você perde na primeira instância, recorre para a segunda, recorre para a terceira, e aí vai recorrendo, 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 e os honorários vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Na mesma proporção que conforme vai subindo para as instâncias superiores. Quer dizer, nesse caso, com a delação premiada, a curva é interrompida. Então, perde dinheiro. Ali tem grana envolvida. Não vamos pensar que a defesa de Estado Democrático é direito, não. Tem dinheiro e muito dinheiro. Tem gente bilionária defendendo o político corrupto. Ninguém volta a dizer contra o direito de defesa em absoluto. Mas não é possível que nós estivamos no Brasil e só no Brasil. Porque isso aqui, dessa forma, só ocorre aqui. As comparações... Nenhum advogado tem o direito de mentir para ajudar o cliente. Não, não pode ser nenhuma. E a comparação com a habeas cor durante o regime militar. Mas que relação existe entre uma coisa e outra? É muito cinismo. E aí, de novo, eu volto ao que você tem repetido e repetiremos sempre. A oposição não se manifestou sobre a cara. que deveria sair em defesa do Estado Democrático e Direito, em defesa da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Silêncio absoluto. Teria tranquilidade de escrever um documento. Será que eles têm? Não faltam assessores. Não falta dinheiro. O número de assessores que eles têm, mais de uma centena, se soma todos, de partido, de Senado, Câmara, tem gente pra diabo. de ir a público, chamar uma entrevista, defender a democracia. Porque essa carta dos advogados é um tapa na cara da democracia brasileira. Essa que é a grande questão. Eu nunca vi e sabia o papel, e tantos na história do Brasil republicano, não precisamos nem voltar. Podemos voltar ao Império, lembrar do Luiz Gama. Mas vamos pegar o Brasil republicano, tantos advogados importantes, a figura maior provavelmente seja a Sobral Pinto, que se colocou em defesa da cidadania durante toda a vida, enfrentando, tendo uma coragem cívica, oposta do que nós vimos no caso desses advogados, que agiram a serviço, infelizmente, não na defesa da democracia, mas na defesa daqueles que, a todo momento, estão saqueando o erário. E o que tinha de acontecer também, Vila? Os advogados que discordam disso também se manifestaram. Se manifestaram, fazem outro manifesto, ocupa espaço, se pronuncia. Claro, porque não há razão dele. Isso aí é uma ofensa à profissão. Claro, claro que é extremamente digna e a importância que ela tem não há Estado Democrático de Direito sem a liberdade de trabalho do advogado, sem o direito de defesa. E a história brasileira está marcada pela participação de bachareis desde o momento da independência. Vamos passando, pegando os grandes momentos da história do primeiro reinado, do segundo reinado, a república. Poxa, você tem a participação dos bachareis de direito e é estranho o silêncio. E não tem como justificar, porque nós vivemos, volta a dizer, um regime de planos e liberdades democráticas. Então foi lamentável. E o que acontece? O PT pegou isso para si. O Lula, já na entrevista para os amestrados, repetiu parte dos argumentos dos advogados dessa carta. E o Rui Falcão, no Fórum Social Mundial, feito em Porto Alegre, com o dinheiro da Petrobras, olha a cara de pau. É um fórum antigolpista, com o dinheiro da Petrobras. É um negócio inacreditável. O Rui Falcão foi lá também, usou os mesmos argumentos dos advogados, falando em violação de direitos, que não abre as corpos, que é igual a ditadura, que não tem direito de defesa, etc. Não tem nada a ver, como se nós vivêssemos o período mais duro do regime, 68, 78, 1968, 1978, durante a vigência do ato adicional número 5, onde já se viu, basta ler a Constituição de 1988, que é a Constituição mais democrática do Brasil. Portanto, o que os advogados fizeram foi dar instrumento àqueles que odeiam, tem asco, tem nojo, do Estado Democrático e Direito, aqueles que querem destruir. Vila, como você lembra sempre, infelizmente, para eles, duas coisas são incontroláveis, a própria Lava Jato, que continua e vai continuar fazendo estragos, os condutores da operação já avisaram que temos 30% do que aconteceu. Imagina, voltou dois terços. Agora, e, além da Operação Lava Jato, ninguém controla a crise econômica. Sim. Você tem ação da Petrobras? Não tenho. As ações da Petrobras, a gente até fez algumas, nos blogs da Veja, apareceram algumas listas mostrando o que está acima da prestação da Petrobras e o que se pode comprar com o dinheiro de uma ação da Petrobras. Então, já chega. Aí está, por exemplo, aí, o Mate Leão, o que você pode comprar? É. A que ponto... Como é que pode? Não, a que ponto eles conseguem? Eles destruíram a maior empresa brasileira, quer dizer, o trabalho de destruição, olha lá, a Tevda pode comprar lá, ah, três esfingas ali, abertas, abertas, porque fechada... Três esfingas valem mais, por exemplo, então como é que pode? E o Lula não fala disso? Nada. E os blogueiros, imagina, se perguntam. Olha lá, tem lá o feijão, o hambúrguer, olha lá, seis reais, não dá para comprar. É isso. Queria que você comentasse, então, continuasse a comentar a situação da Petrobras, que fizeram. Você veja que eles conseguiram, e foi um trabalho de solapada e destruição da maior empresa nacional, tal, e usaram, o que eles fizeram com a Petrobras, se o Brasil tivesse, tem coisas que eu... Tivesse uma posição organizada, efetiva, eu já tinha na prática, tudo isso já acabado, se o governo já tinha terminado. Não há na história do Brasil nenhum acontecimento tão grave de destruição de uma empresa, a soldo do projeto criminoso do poder, que era uma das maiores do mundo. E não há também na América Latina, não há no mundo ocidental, não há no mundo. Quando a perícia feita pela Polícia Federal chegando a um valor de 42 bilhões que foram roubados da Petrobras, 42 bilhões, a destruição é maior que os 42 bilhões, porque teve uma série dessas ações depois equivocadas, teve mais prejuízo, mais prejuízo, mas do roubo direto, é 42 bilhões. Não é possível, ninguém perguntou para o Lula, e aí os 42 bilhões e tal. Então, o que eles fizeram? A questão sempre que se coloca, eu acho que essa é uma insistência, que nós sempre batemos nessa tecla, o governo pode movimentar várias peças. O governo é favorecido pela omissão da oposição, mas tem dois fatores que ele não controla. Uma crise econômica é de uma gravidade tão grande que não tem mágica. Ele começou a falar em política de crédito, expandiu crédito, ele não sabe o que fala, eu volto a dizer, o Lula é caso de psiquiatria, não mais da política, ele está em uma outra esfera tal. A crise econômica é muito grave, quer dizer, a disparada do dólar, a queda do preço do petróleo, o problema, há uma desconfiança internacional absoluta em relação ao Brasil, ninguém coloca um centavo de investidor aqui. Inflação. O desemprego. O desemprego que hoje bateu, estabeleceu um recorde, conseguiu chegar ao índice que não era registrado, nunca para rever. Desde 1992. Você imagina, num momento dificílimo da economia brasileira. Um milhão e meio de desempregados, e o ministro do trabalho, Miguel Rosseto, me sai com a conversa de que não, mas em compensação, temos 39 milhões de empregados. E é muito cinismo. Não, é, não, são coisas que... E se não, mas está indo bem, porque o Brasil mostrou que supera essa... É muito cinismo. É muito. Porque você veja, na parte econômica, a gravidade, você tem a inflação absolutamente fora de controle, quem vai a supermercado, é uma coisa assim, assustadora. Quando você começa a conferir... Maior que o índice oficial. Quando você começa a conferir a conta, você desconfia do total que deu? Você vai, pega o teu carrinho, vai andando, você começa a olhar, é sinal de que tem inflação, porque você sabe que não pode ser aquele valor tal. Mas disparou. Então, a inflação, tem a questão do desemprego, tem o problema dos investimentos, investimentos estrangeiros, ninguém coloca um centavo aqui. Aí você vai, os problemas de infraestrutura, aí você vai abrindo todo o leque, a situação é gravíssima, mas é muito grave. Muito mais grave do que aquela economia do seu de Santander. Na metade de 2014, quando ela desenhou um cenário para 2015, portanto, para o ano passado, dizendo que seria um ano difícil, foi muito pior. E lembrar que o Lula pediu a cabeça dela. Pediu a demissão de uma trabalhadora. De uma trabalhadora, com o apoio do sindicato dos bancários, que é o sindicato Pelego, e o presidente, já falecido do Santander, demitiu a funcionária. Que já ganhou em primeira instância, ela está com a ação judicial contra o Santander, que vai ter de indenizá-la. Claro. Por enquanto, está fixada a indenização em 400 mil. É. O Lula devia pagar. Claro, claro. Afinal, o Lula exigiu a demissão. Nenhum blogueiro perguntou desses amestrados, perguntou justamente isso para ele. Então, a situação econômica, ela é muito... E nós teremos... Até porque, viu, Viva, não tem entre esse um milhão e meio de desempregados, não tem nenhum petista. Claro, claro. Aliás, eu pergunto a quem nos acompanha. Vocês conhecem algum petista desempregado? Se souberem, diga para a gente. É só indicar, mandar para o Rui Falcão que ele dá um jeito. Claro, claro. Eles dão um jeito. Agora, você imagina, a crise econômica, nós tivemos, não tem o dado fechado, mas tudo indica, o ano passado, tenha sido menos 3,7. O crescimento negativo, portanto, a recessão no Brasil. Esse ano deve ser... Sobre o índice já lamentável. Já zero, na prática, zero em 2014. Esse ano, em 2016, estão estimando 3,5. Mas é bom lembrar, o ano passado, quando a gente olha janeiro, as estimativas não eram tão negativas, foi piorando durante o ano. Se esse ano, nós começamos o ano falando em 3, 3,5, não vai ser acidente se terminar em menos 4, 2016. Você imagina a tragédia. Isso nunca ocorreu. É um cenário pior que a década de 30 é do século XX, como eu já disse aqui, mas com uma diferença fundamental, não tem a crise de 1929, que foi a crise mais grave da história do capitalismo. Nós temos um cenário internacional relativamente equilibrado, tem um outro problema em bolsa de valores, mas mesmo assim, a China está crescendo mais de 6%. A Dilma dizia que se preocupava com a economia chinesa. Chinesa. Então, é uma maluquice. E nós teremos, já 2016, já contaminou 2017. Então, tudo indica que teremos recessão também em 2017. Então, você imagina, crescimento zero em 2014, 3 anos consecutivos de recessão, isso nunca ocorreu. É depressão. Nós vivemos um cenário gravíssimo. E esse ano, certamente, não vai terminar como começou janeiro. O que é o cenário de janeiro? Há um discurso único, só do governo. Lula falando o que quer e como quer. E ele é um caso já de psiquiatria, volto dizer não, de política. e Dilma ocupando os espaços. Há o silêncio da oposição. Mas esqueceram que existem as ruas. As ruas vão começar a se manifestar. 13 de março está chegando. Está chegando. E aí, vai ter um componente, ruas, mais lava jato, que vai atingir o coração do chefe do petrolão. E, mais a crise econômica, essa tríade vai criar um problema seríssimo para o governo e é ótimo. E esse governo dificilmente vai ter condições de administrar a crise política, a crise econômica e a crise ética. E a questão que vai se colocar e lembrar que nós nem tocamos, é claro, tem o TSE, o Tribunal Supremo Eleitoral que deve apreciar no primeiro semestre a questão da eleição em 2014 e cada vez recebe mais subsídio do TSE. Agora, por exemplo, que envolve dinheiro pago ao marqueteiro. Exatamente. Chamado nos e-mails. Entrou em cena o João Santana. O Santana, chamado nos e-mails de feira, porque ele é da Bahia. É curioso os nomes, né? O Cerveró é o Lindinho, o Pelegrino é o Vandarilho. O Jacques Vagre é o compositor. Poxa vida. O Lula, coerentemente, é o Brahma. É o Brahma, tem de ser o Brahma. Então, o Vacari é o Moche. Então, é legal, né? Você fala assim, isso é Brasil, ninguém perguntou para o Lula porque ele é chamado de Brahma. Gozado, né? Ninguém perguntou porque nos e-mails ele é chamado de Brahma. Vocês não têm coragem de chegar na cara dele? Eles não têm coragem de chegar, se fosse independente, você ia perguntar Lula, você é chamado de Brahma, você recebeu Lula e ele se comparou com o Clinton em relação às palestras. Lula, você é o Clinton, você mal consegue falar, Lula. Lula, você ganhou numa palestra 13 mil reais por minuto, Lula. Réculo mundial. Réculo mundial. Nem aquele tal de Betinho Einstein, um sujeito que colocava a língua para fora, tinha um cabelo assim, que fez aquele E igual ao MC ao quadrado, lembra? Nem o Betinho, o Betinho Einstein, recebeu acho que 5% do que ele recebeu por um minuto. Isso é o Lula. As palestras que ninguém sabe, Lula. Mostra as palestras assim para a gente ouvir. Ninguém vê, não pode entrar. É, pô, são proibidas. Então a questão toda é que nós vivemos um momento que não vai ter jeito de segurar. Esse mês de janeiro dá uma falsa aparência. Acho que é pré-carnaval. O pessoal está se preparando pré-carnaval e tal, porque a realidade vai se construir no Brasil após o carnaval. Mas nunca tivemos um janeiro tão agitado. Tão agitado, né? Com tantas notícias ruins para o governo e para nós. Então, claro, então você pega essa tríade, né? Se nós formos olhar essa questão da situação econômica gravíssima, da Lava Jato e tal, nós vamos, a questão que se vai agora no início de fevereiro, termina o recesso constitucional do legislativo e vai abrir e vai a coisa começar a pegar fogo. Então, você tem todos esses cenários colocados aí, certamente, esse janeiro que ainda o governo detém as cartas é momentâneo, porque a partir de fevereiro a crise vai se aprofundar e é terrível, porque significa mais desemprego, mais inflação, mais miséria, mais atraso para o país que nós vemos, porque eles não têm nem aí, estão cheios de dinheiro no exterior, né? Para eles, o Brasil afundar, eles estão um pouco se lixando e tal, mas para nós aqui, os 204 milhões de brasileiros, nós vamos ter de gerir esse país. Então, essa aparência que janeiro está tranquilo é só aparência. A partir de fevereiro, a essência vai se mostrar e a essência da crise econômica, da crise moral, da crise ética e esse governo não vai causar assombro se ele não terminar o mês de dezembro a Dilma na presidência, porque ela conseguiu se sustentar em 2015, sustentar porque a oposição ajudou muito, agora, se sustentar em 2016, dificilmente isso ocorre, porque a crise vai ser mais grave, mais lava jato, mais as ruas, tensão e o perigo, isso que nós não queremos, mas está ali, está ali não, está no cenário, está aparecendo, que é a crise social. Perfeito. Vila, mais uma vez, é um prazer começar com você, embora a gente seja obrigado a tratar desses assuntos aí que são complicados. Na próxima quinta-feira, teremos outro sem edição com Marco Antônio Vila. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho